Vão ter essa certeza de que Jesus Cristo habita em nós, né? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Em gratidão por aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele representa para cada um de nós Eu quero orar junto com você, mas antes ler um texto da Palavra assim em pé como você está E depois nós vamos compartilhar juntos esta Palavra de Deus nesta manhã O texto que eu quero ler com você é Marcos capítulo 4 dos versos 35 ao verso 41 Que nos diz assim Naquele dia sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar a outra margem E eles se despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco E outros barcos o seguiam Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava se enchendo de água E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro Os discípulos o acordaram e lhe disseram Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo Então Jesus lhes perguntou Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar juntos Pai, obrigado Obrigado porque já sentimos a presença do Senhor aqui neste lugar Desde que iniciamos este culto Estamos declarando a sua soberania, a sua grandeza, o seu amor A sua fidelidade por cada um de nós Cantamos louvores ao Senhor Declarando que somos do Senhor e que o Senhor é nosso Que nós temos a plena convicção de que o agir e o teu mover em nossa vida Faz toda a diferença E agora mais uma vez, Pai, eu peço a Ti Que a Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem como revelação dela Para cada um de nós O Espírito Santo encontre liberdade no nosso coração Para assim ministrar O Senhor sabe de toda a minha vida O Senhor conhece todos os detalhes Nada é oculto aos Teus olhos E eu tenho neste momento o sentimento no coração De pedir a Ti graça e misericórdia sobre mim Que aquilo que o Senhor tem para fazer Eu não seja o impedimento Mas sim, que o meu coração Que está aberto a fazer a Tua vontade O Senhor possa também olhar e ver o desejo desse meu coração E esta Palavra também alcançar Todos os que estão aqui Cremos em Ti e confiamos em Ti Por isso oramos, Pai Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém, amém Você pode assentar-se, queridos Com certeza este é um dos textos Dos evangelhos Dos milagres que Jesus realizou Um daqueles mais conhecidos Quando Jesus acalma a tempestade E você certamente já ouviu Diferentes maneiras A expressão Do ensino da Palavra de Deus Através desse texto Eu amo a Palavra de Deus Por causa disso Ela é viva e eficaz Ela se renova A todo tempo Quanto mais nós lemos Mais aprendizado E mais ensino Nós temos através dela Que nos inspira Para a nossa caminhada de fé cada dia O mesmo texto O Espírito Santo do Senhor Se revela e fala De forma individual Com cada um de nós De maneiras diferentes Por quê? Porque a Palavra de Deus Ela é viva e eficaz Porque ela é a Palavra de Deus E ela é suficiente Para chegar no meu coração E no teu coração E trazer as respostas Que precisamos Em todos os momentos Da nossa vida Quando nós lemos esse texto E lemos Alguns ensinamentos Que podem ser aprendidos Através dessa passagem Nós também precisamos Compreender Que naquela época O Mar da Galiléia Ele já era famoso Pelas suas tempestades Por quê? Porque ele é um lago De água doce Mas ele recebe Os ventos gelados Que vem lá do Monte Irmão Irmão Que durante todo o ano Ele é coberto de neve E algumas vezes Descem com fúria Dessa região E sopram com violência Ali entre os montes E aí quando cai Sobre os lagos Ele acaba provocando Uma terrível tempestade Isso já era De certa forma Comum Um outro detalhe Que nós encontramos Nesse texto É a indicação De que outros barcos Também seguiam Jesus Outros barcos Seguiam Aquele que estava Com os discípulos Mas Jesus Estava apenas em um Todos os outros Também sentiram A mesma tempestade Da mesma maneira Um outro destaque Tão importante É que Jesus Estava dormindo No travesseiro E aqui nós podemos Perceber Não só O Senhor 100% Deus Mas também 100% homem Que se cansa E se cansou Como eu e você Nos cansamos Jesus estava esgotado De ter passado Todo o dia Ensinando Sobre o reino de Deus Para a multidão E agora No pôr do sol No final do dia Ele então decide Vamos atravessar Para outra margem Quando ele entra no barco Ele adormece Num travesseiro De exausto Mas o que nós podemos Aprender aqui Com esse texto Então É que Jesus Mesmo estando Naquele barco Dormindo Quando ele Desperta Ele acalma A tempestade Justamente Porque Ele tem um controle Sobre todas As coisas E quais são As lições Que para a minha vida E para a sua vida Nós podemos Aprender hoje Nesse texto Da palavra de Deus E que novamente Se revela Como um ensinamento Novo Algo novo Para cada um De nós E como As tempestades Da vida Elas podem ser Adormecidas Quando chegam Aos pés Do Senhor A primeira lição Que nós aprendemos As tempestades Da vida Elas são Inesperadas No verso 37 Nos diz assim Ora Levantou-se Grande temporal De vento E as ondas Se arremessavam Contra o barco De modo que o mesmo Já estava Se enchendo De água Queridos Aquele era um lugar Conhecido Dos discípulos O mar da galiléia Onde eles Sempre esticavam E jogavam As suas redes Para que pudessem Retirar ali Desse mar O pão De cada dia Esse era o trabalho Profissional deles Eles conheciam Cada palmo Do mar da galiléia Certamente Eles já tinham Experimentado Os desafios De olhar E falar assim Olha Hoje o tempo Não está bom Para pesca Nem vamos Entrar no mar Olha Certamente Hoje Vai ventar muito Nem vamos Entrar ao mar Mas aquele momento Possivelmente Estava até Razoavelmente Na perspectiva Deles Que conheciam Aquele lugar Estava tudo bem Então quando Jesus Diz assim Vamos entrar no barco E atravessar o outro lado Para outra margem Estava tudo Sobre controle Tudo normal E é tão interessante Quando Esses cenários Do nosso dia a dia Os cenários Domésticos Do nosso dia a dia De repente Eles se tornam Lugares Ameaçadores Na nossa vida Situações E momentos Que estamos vivendo Que aparentemente Está tudo bem São lugares seguros É o ambiente É o ambiente da casa É o ambiente da igreja É o ambiente Do trabalho É o ambiente Do nosso dia a dia Da faculdade Onde quer que seja E a gente olha E fala assim Aqui está tudo bem Mas de repente Esses nossos lugares Que aparentemente Estavam seguros Se tornam Em lugares Ameaçadores Aquilo que estava Aparecendo Administrável De repente Vem uma força Incontrolável Que assusta Que dá medo Uma expressão Muito comum Usada por todos nós Que tira o nosso Chão Agora no dia Sete de junho Daqui a alguns dias Vamos completar Completará dois anos De que eu tive O primeiro sintoma Da doença Que é a mielite transversa No sistema nervoso central E aparentemente Estava tudo bem Eu estava numa das viagens Missionárias aqui De um dos projetos Que Deus tem me permitido Cuidar Que é o projeto Lá em Cipó No Conexão Sertão Lá no Sertão da Bahia E de repente Eu ligo para minha esposa E digo assim Meu bem Eu estou com Sabe Eu acho que eu dormi Em cima do braço E da perna E está meio que formigando Mas eu já me enchi O braço e a perna E ainda não parou E aí depois Eu falei Olha eu estou com um pouquinho De dor assim Eu acho que eu estou com dor No nervo ciático Meu Deus Será que vai começar isso? A idade vai chegando E começa agora A doer o nervo ciático E vim para Curitiba E quando eu chego em casa Sentado junto com a família Eu vou pegar a caixa de leite E ela cai da minha mão E a minha esposa Prontamente falou assim O que está acontecendo? Eu ainda continuo um pouco Com aquele formigamento Sabe? Não Vou te levar para o hospital agora E você sabe como o homem é Não, vamos amanhã Amanhã Eu cheguei agora Estou cansado E ela então Não, você vai para o hospital agora E não imaginava eu Que a partir daquele dia Em poucos dias Semanas Em dois meses e meio Eu estava indo para a UTI Sem fala Tetraplégico Sem deglutição Perdendo a musculatura pulmonar Com saturação em 87 Apenas mexendo os olhos E o cognitivo Que não foi afetado Em nenhum momento E naquela noite Que o médico então Chega e fala assim Nós vamos fazer A última tentativa E vamos levar para a UTI O meu filho então Decide pegar o violão Antes deles me tirarem Para ir para a UTI E aí ele canta uma canção Eu não sei se vai ser possível Colocar o vídeo ali Mas tem um trechinho do vídeo Ali, olha o jeito Que eu estava lá E a canção que ele cantou Dizia assim Nas noites mais sombrias Na escuridão da alma Tua graça me basta Nas madrugadas frias Na solidão da estrada Tua graça me basta No vento incessante Toda hora e cada instante Tua graça me basta Na imensidão do mundo No abismo mais profundo Tua graça me basta E ele ficou cantando E ele ficou cantando Essa canção E então me levaram Para a UTI Sem saber Se sairia Ou como Sairia Muitas vezes As tempestades Mais pesadas Que enfrentamos Na vida Elas não vêm de horizontes Muito distantes não E elas nem trazem Coisas talvez Tão novas Mas elas surgem Num momento em que Tudo era ordinário Normal Comum E aí coloca Nossa vida De cabeça para baixo E tudo muda É um casamento Que estava até Aparentemente Caminhando bem E de repente Vem uma traição De repente Vem um sentimento De que não amo mais E tantas outras coisas Que acontecem E aquilo que parecia Estar caminhando Tão bem Muda tudo Um filho Que começa a perder O bom senso De respeito Para com os pais E aí transforma As suas atitudes De forma insolente Atingindo O coração Dos pais E ferindo O coração Dos pais E aí vocês Olham e falam assim O que estava acontecendo O que será Que está acontecendo Com esse meu filho Com essa minha filha E todo mundo Estava tudo tão bem No seu trabalho Quem sabe Até esperando Uma promoção E aí quando te chamam Você fala Opa eu acho Que agora Serei promovido E o que acontece É o desemprego Você é demitido E tudo muda As tempestades Na nossa vida Elas são inevitáveis O negócio O que é cancelado Pessoas que começam A agir Por má fé Uma doença Que muda Completamente O curso da vida Completamente Ainda hoje Há momentos Que as crises Maiores Que nós enfrentamos Elas vão partir Daqueles ambientes Que nós nos sentimos Mais seguros Porque o nosso sentimento É que nós Tínhamos O controle Eu não sei você Mas é tão desafiador Quando o ambiente Ou a situação Que a gente acredita Que está tudo bem Porque nós estamos Controlando Vem uma tempestade Vem um vento E muda tudo As tempestades Elas são Inevitáveis Elas são Inesperáveis Mas Jesus Disse assim Neste mundo Tereis aflições Só que nós Precisamos Compreender Queridos Que elas Não são Permanentes Que se você Está no barco Com Jesus Porque se você Está passando Por esses momentos Com Jesus No barco E você não Tem dúvida disso E você não Está simplesmente Fazendo Parte daquele Barco Que está Distante Você tenha Certeza Da segurança Para chegar Aonde você Precisa Mas que ele Vai estar Com você Para que a cada Dia você Possa superar E vencer A segunda Lição Que nós Aprendemos Aqui É que as Tempestades Da vida Elas não Anulam A bondade De Deus Nos versos 38 e 39 Nos diz Jesus estava Na popa Dormindo Sobre o travesseiro Os discípulos O acordaram E lhe disseram Mestre O senhor Não se importa Que pereçamos E ele Despertando Repreendeu o vento E disse ao mar Acalme-se Fique quieto E o vento Se aquietou E tudo ficou calmo Jesus passara O dia todo Ensinando A beira Ali do mar Sobre o reino De Deus E agora Enquanto eles Atravessam o mar Tudo muda Os discípulos Ficaram apavorados Como eu e você Também com certeza Ficaríamos E eles começaram Então a aclamar A Jesus Do profundo Da sua alma Do seu coração Começaram a perceber Que eles não tinham Mais o controle De nada Perceberam Que até o lugar Que eles mais Conheciam Agora Não existia Possibilidade De eles terem O controle Sobre as águas Que entravam Dentro do barco E é interessante Que os outros Que estavam Enfrentando A mesma tempestade Os outros Barquinhos Acabaram também Sendo beneficiados Pela palavra De ordem De Jesus Quando ele falou Acalma o vento E acalma o mar E sabe Queridos Há muitas pessoas Que recebem Milagres Livramentos Mas não sabem Que vieram Das mãos De Jesus Porque não estão No barco Que Jesus está Estão nos outros Barcos Estão próximos Mas não estão Com Jesus São frequentadores Mas não assumem Um compromisso De fazer um Discipulado Estão sendo Beneficiados Pelo que Deus Está fazendo Neste lugar Porque o Senhor É bom E a sua fidelidade Não falta Mas não experimenta A plenitude Da presença De Jesus Na vida Nas situações Em todos os momentos Mas mesmo assim O Senhor Continua sendo bom E ele continua Sendo fiel A única diferença É que aqueles Que estão com Jesus No barco Diante das tempestades Eles sempre vão dizer O Senhor É bom Como que você Está vivendo Tudo isso De uma forma Difícil Mas o Senhor É bom Ele não tem Faltado Não tem do que Reclamar Não tem o porquê Reclamar Porque o Senhor Porque o Senhor É bom Sabe Nós só conseguimos Enxergar a majestade Que existe dos montes Quando nós estamos Lá no meio do vale Aí você olha e fala Esses montes Realmente são grandes Mas são justamente Nesses momentos Em que o medo Toma conta E nós duvidamos Que Jesus está no controle Como nós vamos superar Como nós vamos Atravessar Como nós vamos Conseguir passar Por estes dias Enquanto lia Este texto E vinham Estas reflexões Para a minha vida Veio justamente Um sentimento De que Por que que os discípulos Eles não creram Na confiança Plena De que Jesus Estando com eles Era suficiente Por que eles tiveram Medo Por que que eles Gritaram E aí a palavra Medo Aqui neste verso O que nós lemos Da palavra grega Deiloi Ela significa Um medo Covarde Os discípulos Estavam agindo Covardemente Quando poderiam Ter agido Com a plena Confiança Em Jesus Eles poderiam Sim Ter caminhado Estar com Jesus Mas eles Não criam Ainda Plenamente De que a presença De Jesus Seria suficiente E quantos de nós Caminhamos assim Na nossa fé Enquanto está Tudo bem Aos nossos olhos E no nosso controle Nós até falamos Quem é Jesus Para a gente Mas quando as situações Mudam O curso muda A tempestade Vem Nos lugares Nos lugares Que para a gente Estava tudo seguro Nós também Agimos Com medo E as vezes Covardemente Negamos Quem está Com a gente Esses são Esses são os desafios Que nós vivemos Todos os dias Não é incomum Para aqueles Que caminham Com o Senhor Jesus Enfrentar Tempestades Na vida Você também Fica doente Eu sempre Digo isso Ninguém Entra numa fila Para escolher Que doença Quer ter Ninguém Entra numa fila Para escolher A pior situação Para a vida Que vai ter que enfrentar Não Mas tudo depende De com quem Eu estou Diante dessas situações A terceira E última lição A presença De Jesus Nas tempestades É o nosso Porto seguro E aí eu quero Voltar com você Lá no primeiro verso Quando diz assim Naquele dia Sendo já tarde Jesus disse Aos discípulos Vamos passar Para a outra Margem A promessa De Jesus Ela havia sido Empenhada Na sua palavra A eles E essa palavra É essa Passemos Para a outra Margem O destino Deles não era O naufrágio Mas era chegar Na outra Margem Essa era a promessa Do Senhor E não existe Diferença Para Jesus Entre a promessa E realidade Porque se Ele Está presente Conosco Se nós temos Essa segurança De Jesus De Jesus Conosco Mesmo que a promessa Ainda não Tenha chego Ou acontecido Ele continua Conosco Na realidade Que estamos Vivendo Em nenhum Em nenhum Em nenhum Em nenhum Dia O Senhor Jesus Te deixa Só Talvez É você Que escolha O barco Que Ele Não está Mas Ele Está em algum Lugar Ali Pronto Para te dar A segurança Que você Precisa Os discípulos Eles se entregaram A medo Porque eles Se esqueceram Que Jesus Estava com eles O rei Do céu Da terra Estava no mesmo Barco Por isso O barco Não poderia Afundar Porque a palavra Que Ele havia Dado Era qual Nós vamos Chegar Do outro lado O Criador Do vento E do mar Estava presente Jesus Na tempestade Da nossa vida Sempre será A nossa Âncora Da esperança E o nosso Porto seguro Sempre A questão É se você Crê assim Ou se você Só vive assim As tempestades Elas chegam Em nossa vida Sem mandar recado Ninguém recebe Uma mensagem Por WhatsApp Assim Olha Só para te avisar Que as situações Ficaram difíceis Então eu queria te avisar Que vai ficar pesado Para você A não ser que você Busque isso Na palavra de Deus Eu lembro Quando estava No hospital Na primeira semana Falei Senhor Eu estou achando Que esse negócio Aqui é um pouquinho Mais sério Porque Eu estou perdendo Força de um lado Agora Está começando A mesma coisa Do outro lado Aí eu falei Me dá uma palavra E você sabe Qual foi a palavra Por mais que o exterior Se desgaste O espírito Se renova Dia Após dia Aí eu mandei Um mensagem Para minha família Olha Aqueles grupos De família De madrugada Falei assim Se preparem Porque eu creio Que virão dias difíceis Porque a palavra De Deus diz Por mais Por mais que o exterior Se desgaste Mas o espírito Se renova Quando o Senhor São lugares Você decorar bem Onde o medo É um serviço Para livá-lo E o médico Que tinha Da parte externa Centenas de jovens Lá foram orar Para se despedir Do meu pai E aí o pastor Que estava orando Por aquele momento De repente ele disse assim Para, para, para Não precisa orar mais Eu vi Quando um homem Entrou aqui Com uma maleta E colocou Dois pulmões novos Nos filas Queridos A ousadia A coragem A certeza A convicção E aí levaram O meu pai Então para vir Para a santa casa E ele chegou aqui Ele não veio fazer Pet scan Ressonância magnética Tomografia Naquela época Se chamava Chapa Quantos aqui Lembram Que se chamava Chapa? Ah Vocês também São mais ou menos Dessa época Se chamava Chapa Fizeram Fizeram a primeira Fizeram a segunda Fizeram a terceira Fizeram a quarta E de repente Aquele médico Que diz assim Olha Não tem coerência Eu acho que vocês Trouxeram o paciente Errado Mas como É ele Não pode ser ele Os dois pulmões Dele São novos É por isso que eu Cresci Num ambiente Onde eu tenho fé De um Deus Que cumpre as promessas Porque eu ouvi Isso do meu pai Ouvi isso Da minha mãe Ouvi isso Dos meus avós Eu lembro Eu lembro Com meu pai Na praça Raposo Tavares Em Maringá Na frente Da antiga Rodoviária Quando meu pai Ia para aquela praça Sem microfone E começava A pregar A pregar E pregar E ele dizia Que ele não precisava De microfone Mais Porque Deus Havia dado Dois pulmões Novos Para ele E eu tocando Violão Minha mãe O acordeon A minha irmã Tocando triângulo E quando aquelas pessoas Se convertiam E vinham na frente Naquela praça E terminava Aquele culto Nós falávamos assim Agora vocês vão Com a gente Para a igreja Porque logo Ia começar o culto E aí Iam aquelas pessoas Atrás de nós Para ir até o culto Sabe queridos A presença de Jesus Nas tempestades É o nosso porto seguro E sempre será Olha só O que nos diz Em Isaías Capítulo 43 Do verso 1 a 3 Mas agora Assim diz o Senhor O que criou Ó Jacó O que o formou Ó Israel Não tenha medo Porque eu o remi Eu o chamei Pelo seu nome Você é meu Quando você passar Pelas águas Eu estarei com você Quando passar Pelos rios Eles não submergirão Quando passar Pelo fogo Você não se queimará As chamas Não atingirão Porque eu sou O Senhor Seu Deus O Santo de Israel O seu Salvador Como seguidores De Cristo Jesus Nós precisamos Estar preparados Para as tempestades E Jesus E Jesus Não promete Muitas vezes Uma viagem Calma e fácil Mas ele nos garante A chegada Certa e segura Que Jesus disse E foi Nós vamos Para outra Margem Nós vamos chegar lá Ele tem o poder Ele tem o poder De repreender também Os problemas Que nos atacam Sabe Muitas vezes Mais forte Do que os ventos Que atingem A nossa vida É o nosso medo E a nossa incredulidade E muitas vezes Por causa do nosso medo E da nossa incredulidade Nós sofremos Além do que precisávamos Porque falamos Que temos Jesus Mas não cremos Que ele é suficiente Para estar conosco Nos desafios da vida Mas hoje Nessa manhã Vai ser diferente Com você Amém? Vai ser diferente Na sua vida Na sua história Vai ser diferente Com o momento Que você está vivendo E passando Vai ser diferente Não porque Eu estou falando Porque eu sou Uma pessoa Igual a você Dependente Dessa mesma Graça E misericórdia E desse mesmo Renovo Todos os dias Mas é porque A palavra de Deus Nos diz Antes Esses discípulos Eles estavam Com medo Da natureza Mas depois Eles passaram A temer O criador Da natureza E hoje Nesta manhã Eu quero te convidar A isso Não temos Mais Jesus Adormecido No rugido Da tempestade Mas a tempestade Adormecida Aos pés Do Senhor Por causa Da sua presença Eu quero orar Junto contigo Aonde existem As ondas Que parecem Que vão afogar Você sentir A paz Que excede Todo entendimento E guarda A mente E o coração As tempestades Da vida São inesperadas As tempestades Da vida Não anulam A bondade De Deus E a presença De Jesus Nas tempestades É o nosso Porto Seguro Nós vamos Orar juntos Eu quero te convidar A se colocar Em pé E nesse tempo Enquanto Você responde A voz Do Espírito Diante das circunstâncias Da vida Daquilo que você Está vivendo E passando Nós vamos Colocar tudo isso Diante Dos pés Do Senhor O sentimento De autocontrole De autoconfiança De uma Autodependência Colocarmos Diante Dos pés Do Senhor Aquilo que você Sabe Que está vivendo No seu casamento Aquilo que você Sabe Que está acontecendo Na sua casa Aquilo que está Acontecendo Com seus filhos Com seus pais Com pessoas Que são queridas Para você E que você Olha para a sua vida E fala assim Senhor Aparentemente Para os outros Está tudo bem Mas o Senhor Sabe a tempestade Que nós estamos Enfrentando Esses dias Atendi um casal E foi interessante Uma das frases Que ela usou Ela falou assim Pastor Todo mundo Vê a gente Bem Mas o nosso Casamento É Doriana Falou bem assim Eu não quero mais Isso para nós Mas só existe Uma forma Queridos De nós Enfrentarmos Essas tempestades Da vida É deixando Jesus Estar no lugar Que ele deve Estar em nós Eu acho Que está na hora De você sair Dos outros barcos E vir para o barco Que está Jesus Não estou falando De uma igreja De uma placa De uma igreja Estou falando Primeiro De crer Em Jesus Crer No poder Que existe Em Jesus Diante De todas As circunstâncias Que possam acontecer Crer Quem é Jesus Então nós vamos Fazer duas orações Aqui A primeira Eu quero convidar Você Que está passando Pelo momento De tempestade E você sabe Quais são São decisões São momentos Na sua casa Aquilo que o Espírito Santo Falou ao teu coração E se você Hoje Precisa falar Senhor Eu realmente Não consegui Ainda perder o medo Eu ainda Estou assustado Por estar Perdendo o controle Eu preciso Colocar o Senhor De novo Aqui junto Comigo Para eu vencer Se você É essa pessoa Sai do seu lugar Aqui de baixo Ou aqui em cima Na galeria E vem a minha esquerda Aqui Eu quero orar Junto com você Por isso Quero juntamente Com você Colocar isso Diante da presença Do Senhor E falar assim Senhor Aqui estão Pessoas Que estão Vivendo os momentos De tempestade Na vida E estão Precisando Dessa sua Intervenção Estão Clamando Jesus O Senhor Está vendo O que está Acontecendo E que estão Precisando Ouvir Jesus Falar assim Eu estou Presente Se você É assim Vem aqui A minha esquerda Por favor Agora Se você Essa manhã Está distante Do Senhor Senhor Jesus Você Você Foi aquele Que conheceu O Evangelho Do Senhor Você Se afastou Desse Evangelho Por circunstâncias Tão diferentes Por circunstâncias Tão Complicadas Mas hoje O Senhor Te trouxe Aqui E você Sabe Que você Não está Nem num barco Próximo Você está Num barco Distante E você Está falando Assim Não Hoje eu quero Voltar Aos caminhos Do Senhor Eu quero Voltar Quero me Reconciliar Contigo Você vai Ficar Bem Para a Minha Direita Aqui Tá bom Você Que vai Tomar Essa Decisão Você Que é Só um Frequentador Que está Naquele Barquinho Ali Distante Que experimenta As bênçãos Os milagres Mas não Está experimentando Direto na fonte Naquilo que Cristo quer Fazer com você De repente Você hoje Precisa tomar Uma decisão Não Eu quero Fazer um Discipulado Não Eu quero Que Jesus Tome Conta Da nossa Família Não Eu quero Assumir Um compromisso De membresia Com essa Igreja Você Então Vem Aqui A minha Direita E nós Vamos orar Juntos Neste Momento Olha Para mim Um Pouquinho Vocês Que estão Aqui Na frente Só Existe Uma Coisa Que Diferencia A minha Vida Da sua É a Nossa Digital Só Porque Nós somos Iguais Dependemos Do mesmo Jesus Da mesma Presença De Jesus Só Que em Circunstâncias Diferentes Você Tem as Suas Eu Tenho As Minhas Mas Eu Venho Aqui Na Autoridade Pelo Poder Que há No Nome De Jesus Dizer Para Você Não Ande No Barco Que Jesus Não Está E fale Jesus Eu Acho Que a Gente Se Distanciou Um Pouquinho Entra No Nosso Barco De Novo Entra Na Minha História De Novo Entra Na Minha Vida De Novo Senhor Eu Estou Com Medo Pode Falar Ele Eu Estou Com Medo E a Pior Sensação É De Perder O Controle A Pior Sensação É Não Saber O Que Fazer Senhor Diga Diga Isso A Ele E Você Pode Ter Certeza Que A Tempestade Ela Irá Adormecer Aos Pés Do Salvador Eu Creio Nisso Nós Vamos Chegar Juntos Do Outro Lado Da Margem Essa É A Promessa Do Senhor Vamos Passar Por Tudo Mas Vamos Chegar Juntos No Outro Lado Da Margem E Vocês Que Estão Tomando Essa Decisão Por Jesus E De Voltar Aos Caminhos Do Senhor Jesus Eu Fiz Isso Na Minha Vida E Foi A Melhor Decisão Que Eu Fiz Eu Não Imagino Como Enfrentaria Tantas Circunstâncias Que Já Precisei Enfrentar Se Não Fosse Tomado A Decisão De De Deixar Jesus No Controle Nós Vamos Orar Juntos Por Esse Momento Eu Quero Pedir A Você Que Está Ali Você Estende As Suas Mãos Para Cá Por Todo Esse Povo Que Está Aqui E Nós Vamos Pedir Que A Graça E A Benção Do Senhor Esteja Sobre Eles E Assim Nos Derramarmos Na Presença Do Senhor Pai Querido Há Poder No Teu Nome O Senhor É Deus Tremendo E Nada Se Compara A Ti O Senhor É Fiel A Sua Palavra Disso De Conhecer A História De Cada Um Destes Teus Filhos E Filhas Que Estão Aqui Existem Famílias Reunidas Aqui Existem Pessoas Com Coração Ferido Machucado Existem Pessoas Que Estão Enfrentando Tempestades Pesadas Que Eles Não Estavam Preparados Para Isso E De Repente Parece Que Tudo Começou A Mudar Tudo Começou A Ser Diferente Mas Nessa Manhã Através Da Tua Palavra Através Da Voz Do Teu Espírito Eles Entenderam Que Precisam Do Senhor De Verdade Que Precisam Que O Senhor Esteja Presente Neste Momento De Verdade Não Apenas Como Um Ato Religioso Não Apenas Como Algo Místico Não Como Uma Rotina De Vida Religiosa Mas Crê Crê Que O Senhor Tem Poder Sobre Todas As Situações De Retornarem Aos Seus Braços Retornarem A Tua Presença Confessarem Os Seus Pecados Confessarem Aonde Aonde Estão Errando E Aonde Estão Pedindo A Ti Senhor Nos Ajuda A Ajustar A Rota Ah Senhor Que Neste Momento Para A vida De Cada Um Destes Nós Pedimos Isso A Ti E Eu Peço A Ti Não Como Se Pudéssemos Exigir Algo Do Senhor Ou Requerermos Algo De Ti Mas O Senhor Nos Ensinou A Orar Com Fé Então Nós Pedimos A Ti Fala Com Eles Neste Momento E Que Mesmo Que Ainda As Tempestades Continuem Nós Não Sabemos Como Serão As Coisas No Dia De Hoje De Amanhã Mas Que Eles Saiam Daqui Experimentando A Suficiência Da Tua Paz E Da Tua Presença A Suficiência Do Senhor Chegando Para Eles E Falando Assim Filho Filha Eu Estou Aqui Com Você Não Solta Mais A Controle Sozinho E Sozinha Continue Segurando Na Minha Mão Eu Estou Aqui Eu Sei Que No Tempo Certo O Senhor Vai Mandar Essa Tempestade Se Aquetar O Vento Se Acalmar E Juntos Chegaremos Lá Do Outro Lado Da Margem Com Expressões De Gratidão E Louvor E Honra E Glória Ao Teu Nome Porque Reconheceremos Que Sozinhos Nós Não Iriamos Derrama Tua Mão De Benção Sobre A História E Sobre A Vida Deles É Aquilo Que Oramos Pai Em Nome De Jesus Amém Senhor Amém Amém